Música Voltamos aqui pela TV8, Montevidéu Uruguai, Thomas Bellucci servido em 5 a 2 segundos o segundo set para conquistar o título do Uruguai Open, grande bola de Bellucci, cruzada, tentou contra pé, bola curta, o Schwartzmann estava muito ao fundo da quadra, quando tentou chegar, não deu para ele, chegou a tocar na bola, mas nada feito, a bola acabou parando na rede, 15 a 0, primeiro set vencido pelo Bellucci, 6 a 4, segundo serviço, Ih, dupla falta do Bellucci, que hora, primeira dupla falta do Bellucci na partida, 15 iguais, vamos lá Bellucci, um set a favor, duas quebras de saque a favor, não vai vacilar, vamos lá, segundo serviço, Só coloca no backhand, cara, coloca no backhand, não está bem o backhand do argentino, vai lá, ae, porra, fala sério, Ah, Bellucci, pelo amor de Deus, que que é isso, cara, dando motivo, eu não forçado, incrível na segunda bola, 15 a 30, O buraco Bellucci, hein, dando motivo para o argentino chegar no jogo, duas, dois erros não forçados, a dupla falta é aquela segunda bola no meio da rede, pelo amor de Deus, hein, e segundo saque de novo, Muito afobado, muito afobado, muito afoito, Bellucci, vamos lá, agora, grande bola, Contrapé, isso, vamos, Bellucci, isso, nada de suspense, vamos vencer o jogo enquanto pode, é isso aí, Bellucci, vamos lá, 30 iguais, Bola vencedora no contrapé de Schwarzman, a dois pontos do título, do Uruguai Open 2013, o brasileiro Thomas Bellucci, ao serviço, Bom saque, drop shot, chegou Schwarzman, mal, Schwarzman smash, pegou mal, voleio curto, Schwarzman, tentou uma passada, Bellucci, que bola, que gênio esse Schwarzman, ha, que bolaça, sensacional Schwarzman, Terminando o ponto no voleio, no contrapé, que jogada desse cara, 30, 40, break point para o argentino, Quatro quebras em seis, Bellucci, uma quebra em uma chance para o Schwarzman, primeira chance de quebra para o argentino no segundo set, Grande bola do Bellucci, grande bola do Bellucci, não teve volta, Para salvar o break point, estamos em iguais, Novamente o Bellucci está a dois pontos do título do Uruguai Open 2013, Na chave de duplas, vitória dos irmãos Martín e Pablo Cuevas, Convidados da organização sobre a dupla 1, Sergio Galdós do Peru e Andrés Molteni da Argentina, 6-2-2-6-10-7 Segundo saque para Bellucci, Contrapé tentou o Schwarzman, tentou fechar a rede, que bola, Que fechada de rede do Schwarzman, Jogada de duplista, hein, amigo, jogadaça, Mais um break point para Schwarzman, Já está dando motivo para os uruguaios começarem a soviar aí, Bellucci, está vendo só no que que dá? Bom serviço, Tentou contra pé, E jogou para fora, Bellucci, assim fica difícil, viu, amigo, Bola fora do brasileiro na devolução de forehand, Game para Diego Sebastián Schwarzman, que quebra um dos serviços, ou devolve uma das quebras, Vamos dizer assim, né, Bellucci ainda lidera por 5-3, segundo sete, Final do Uruguai Open, 2013, aqui na TV 8 Bola fora de Bellucci, 15 a 0 Esse do Schwarzman, 30 a 0 Dois aces para Schwarzman, na partida 1 Do Bellucci, 30 a 0 Agora excelente o serviço outra vez 40 a 0 Game point Bellucci está querendo Gastar as energias só com seu saque, mas pô, você foi mal pra caramba no game anterior, meu Vai ter que caprichar no próximo, né, por favor Grande bola de Schwarzman, de forehand bem profunda, indefensável para o Bellucci Game para o argentino, 5 a 4 para Thomas Bellucci, neste segundo sete Ele venceu o primeiro por 6-4, Bellucci terá segunda oportunidade para manter o serviço e vencer O primeiro campeonato, Bellucci, faça a coisa certa, por favor, hein, vai viajar agora, né, voltamos já É, tá aí, Bellucci, dando motivo para a galera, né, Olha lá, Bellucci, servindo pela segunda vez para o título do Uruguai Open, 2013 Você confere aqui na TV8 Ainda bem que a final não está sendo contra o Cueva, senão seria uma coisa terrível aqui, nessa quadra central Ehehehe, Bellucci, que bonito, hein, não vou mais comentar nada disso Que desgosto Erro não forçado, isolou o Bellucci, 0-15, décimo game, segundo sete de partido Segundo serviço Agora quem isolou foi o Schwarzman, pegou mal na bola no golpe de forehand, 15 iguais Primeiro sete vencido pelo brasileiro Bellucci, 6-4 E ele lidera 5-4, chegou a estar na frente 5-2 em serviço Com duas quebras de serviço Agora ele ainda tem a vantagem de uma quebra, mas situação mais perigosa Grande bola do Bellucci agora Explorando o backhand do Schwarzman Pressionando o backhand do Bellucci aí, o argentino Grande bola do Schwarzman Bola boa do Bellucci Que ponto, hein Nossa Oh, Bellucci, agora vai? Ah, você tava fazendo uma exibiçãozinha pro pessoal? Ah, Bellucci, pelo amor de Deus, né Precisa fazer tudo isso, cara? Bolaça do Bellucci, né Vamos reconhecer aqui, pela madrugada Saiu da quadra, nem sei se estava aqui na imagem, acho que não E fez uma bolaça de backhand 30 a 15 A 2 pontos do título E segundo sai Vai por mim, vai, Bellucci, vai no backhand, vai Aê, cara Aê, Bellucci, pô Pelo amor de Deus Erro de Schwarzman Erro de Schwarzman na rede 40 a 15 Duplo match point para Thomas Bellucci A 1 ponto do campeonato Ele que venceu Ele que lidera 6-4 e 5-4 Torcida tá enchendo o saco Cala a te boca aí Enchada, por favor Segundo serviço para Bellucci Quieto, moleque Olha lá, ele já começou a usar sua vida É uma festa O Uruguai é uma festa Erro de Schwarzman pra fora Brasil Termina o jogo Vence Thomas Bellucci do Brasil 2-7 a 0 6-4 e 6-4 Thomas Bellucci é o campeão do Uruguai Open 2013 Para os aplausos eflusivos dos uruguaios Aí está o Bellucci celebrando a vitória Acenando ao público presente que esteve assistindo a esta partida Aplaudindo, gostando muito da partida O público uruguaios Os torcedores Vitória de Bellucci 6-4 e 6-4 Título Primeiro título de Bellucci No Uruguai No Challenger de Montevidéu E agora ele vai conseguir Galgar posições importantes No ranking da ATP Ele que Iniciou a semana como número 168 do mundo Agora Ele poderá Entrar Na faixa dos top 150 Grande elevação Do Bellucci Após vários problemas Durante a temporada Depois de uma super queda No ranking Da ATP Ele que começou como número 33 do mundo No início de 2013 E que agora tenta Retomar sua carreira Agora com o novo treinador Francisco Clavê Já chega ao seu primeiro título Sobre nova administração técnica 6-4 e 6-4 Para Thomas Bellucci do Brasil Campeão Do torneio Uruguai Open 2013 Na partida contra O argentino Diego Sebastián Schwartzmann Cabeça de chave número 3 Foram 5 vitórias 4 vitórias Contra tenistas Preclassificados E contra Os cabeças de chave O Bellucci não perdeu Em nenhum sete Apesar do susto Apesar Dos momentos de sustência Que foram Agora no finalzinho Do segundo sete Mas conseguiu administrar bem Ainda com uma quebra de serviço Conquistou o título Do Uruguai Open 2013 Parabéns ao Bellucci Finalmente Fazendo fases Com a vitória Agora fazendo as fases Com os títulos Vencendo aí o Challenger De Montevidéu Com o Uruguai Open 2013 Muito bem Voltaremos dentro de instantes Teremos aí a cerimônia De premiação Fechando O torneio Já já estarão de volta Aqui pela TV8 Uruguai Open 2013 Muito bem Estamos de volta Aqui pela TV8 Final do torneio Uruguai Open 2013 Você acompanhou Desde o princípio Aí temos A cerimônia de premiação Aí temos o Diego Sebastián Schwarzman Vice campeão Da competição Sendo chamado Aí recebendo Os cumprimentos E ele vai receber aí O cheque de finalista Da competição O Schwarzman Que Está recebendo O cheque De 4.240 dólares E terá Na soma Como campeão Mais 40 pontos 48 pontos Para o ranking Da ATP Bom, bom Boas tardes a todos Obrigado por vir E por vir E por vir Toda semana Que puderam Venir Em princípio Felicitar a Tomas Que ganou Que ganou Que ganou Um grande nível Este ano E agradecer A minha equipe Também A Pai Que está por aí A melhor puerto A minha equipe Que ganou Que não sabe Que família Que ganhou Que ganhou E tudo Que me apoiam Para poder Chegar Aqui Quando eu tenho Um bom ano Eu me disse Que gostava De ganhar E não se deu Mas, bom Tem que seguir Ganhando os torneios E nada Também agradecer A os chicos Que estiveram Pobendo o torneio Os linhas Os jueces Os que Podem realizar Este torneio Que vem De vez Cerca de casa Aí o Diego Sebastián Schwarzman Tenista argentino Recebendo o troféu E o cheque Como vice-campeão Do Uruguai Open Ele que acabou De agradecer A todos Agradecer A os patrocinadores Parabenizou Ao Beluti Pela campanha Pela semana Enfim Os discursos De praxe Além do agradecimento Também Ao seu staff E aí está Diego Sebastián Schwarzman Da Argentina Cabeça-chave Número 3 Da competição Vice-campeão Da competição Agora vem aí Thomas Beluti Brasileiro campeão Do Uruguai Open O Beluti Está recebendo o troféu De campeão No valor De 7.200 dólares E agora ele vai discursar Ah não Primeiro Vão tirar fotos Do Beluti O Beluti Com o cheque Público Apavaldindo Ao campeão Para o Uruguai Open Agora o Beluti Vai falar A todos Bom Boa noite A todos Primeiro Contrações Eu já nasce E estarei A intenção Deu A arte E a primeira Semana A intenção Deu E agora Eu vou estar Muito Contento Oyn O E Com o Um discurso parecido com o do Schwarzman, só que um discurso de vencedor, né? Agradecendo a presença do público, aos patrocinadores também, aos sponsors que eu falo ali, né? E a todo o público presente e também parabenizando pela campanha realizada pelo Diego Schwarzman. E com isso, nos confrontos diretos, Belucci e Schwarzman estão empatados em um a um. Bom, já que o argentino havia vencido em Buenos Aires. Na segunda rodada do torneio de Buenos Aires, o ATP 250, no começo do ano. Agora o Belustre eu troco e venceu na final do Challenger de Montevideo, temporada 2013. Muito bem, aí toda a galera aí dos sponsors do clube Carrasco Ló Tênis Clube deve falar algumas coisas também. Sendo assim, essas foram as nossas últimas imagens a partir de Montevideo. Vocês estiveram na companhia de Edi e Martínez na narração. Muito obrigado por assistir a TV hoje. Um abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. 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 Tchau.